A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Você está esperando a volta Vamos falar com um pouco Vamos ver o que é o seu voto? Vamos lá, não vamos levar o seu card? Que tal? Então, vamos lá. O que é o que é isso? Um homem que tem um inimigo contra o indivíduo. Eu acho que ele é uma mulher, mas... Ele foi criado um documento de um documento. O documento é... O ex-presidente do município... O que é 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 o que é. O que é que é o que é o que é o que é o que é que é o que é? Professor não, meu amigo. O que é o que é o que é que é o que é o que é? Te... Não é News, né? Já é do jeito. Pronto, é isso que você desiste de uma empresa. É tipo que ela acha. Você não vai falar sobre isso, senhor? Sabe, não vai falar nada do que eu fornece? Talvez eu tenha se obrigado a essa rua aqui. Se você não tiver nada de工, talvez... Externista e Schwiga nos estamos discutindo agora. Na hora certa, você está nos juntando a externa. Você já deixa pra você dar as suas mãos. O que é que você tem que ser usado? O que é que você tem que ser usado? Hum... Isso é um秘密 de trabalho. Mas... Você vai para o seu pai e falar com o senhor. Não tem nada de ser capaz de ser capaz. Se você for a sua mão, você vai ficar muito difícil. Mas antes de você, você vai ter uma chance de me ajudar. Eu acho que é isso. Hum, adivinante. Não sei se não conhece o que o Exumida não conhece. Por que você não sabe se confundir, mas não pode ser capaz de fazer a polícia. Então, se você quiser, você vai ver isso? Então, você deve ter que fazer a polícia do Exumida. Entendi. Vamos ver se você tem uma boa chance de entender. Não há nada. Eu vou te dar um novo dia. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você é assim. Você é um homem. Tchau. te dar e連れていきます すごいの完璧じゃん しかも跳ねたとって O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Eu estava com certeza que o inimigo estava tentando o seu lugar. É... É... Eu me lembro muito de um ano passado. Mas, Haseki, ele estava me engrado e morreu, certo? É um grande risco. É claro. Eu sei que eu já conhecia o Addeck 9. Eu também sei que você está fazendo o Addeck 9. Eu também sou o Addeck 9. Eu sou o Addeck 9. Eu sou o Addeck 9. Eu realmente sei que se fosse melhor. Então você lembra o Hashiki? Sim. Mas eu não me lembro de que o Kido é realmente um maluco. Eu me lembro de falar sobre isso, eu acho que é triste, né? Ah, sim... Hoje eu estou cansado, obrigado. Você está tudo bem? Sim, você está ajudando. Você tem que ter cuidado. Obrigado. Saori, amanhã é o negócio? Desculpe... Eu vou parar hoje. É? É? É só uma noite, mas... Eu estava acostumbrado para sempre. Eu estava acostumbrado. É muito desculpe. Saori, você está muito bonita. Eu acho que você pode me ensinar muito. Você pode me ensinar. Mas você pode me ensinar. Você pode me ensinar. Você pode me ensinar. Você era um advogado? Quando você se torna alguma coisa, me ligue. Eu sou um advogado para sempre. Eu sou um amigo de um amigo de um amigo que é muito legal. Eu sou um amigo que é muito legal. Obrigado. Eu vou até a próxima. Saori, eu vou te dar de novo. Saori, eu quero te dar de novo. Não, não. Eu vou te dar de novo para o senhor. Eu vou te dar de novo para o senhor. Eu vou te dar de novo para o senhor. Eu vou te dar de novo. Assim... ... ... Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ali é o que ele se torna para um cara que ele se torna. Se não tem que ter o que ele não tem, então você pode me responder? Por que eu não tenho que ter medo de me fazer o que eu tenho? O que o que você tem que ter o que você tem? Você não sabe de tudo. Não, eu não sei. Eu não sei se que nem conheço. Mas o Kroiwa não vai ter uma informação que não tem um caso de qualquer coisa. Isso é o que? É isso aí. Você vai pra cá. Você vai para o seu corpo. Você vai para o seu carro. Não vai para o seu carro. Você vai para o seu carro. Você vai para o seu carro. O que é isso? Obrigado. Obrigado. Desculpe. Obrigado. Yagami-san. Obrigado. O que é o professor? Obrigado. O que é o professor? Vocês todos são o professor? O professor? Yagami-san. Eu acho que o professor, eu acho que o professor, eu me chamo de convosco, mas eu me chamo de convosco. Mas isso é um lugar de verdadeiro. Bem, eu não sei o que a gente não conhece, mas eu vou fazer um pouco. Um pouco de verdadeiro. Um pouco de verdadeiro. Mas eu não falo de verdadeiro. Eu não falo de verdadeiro. Por exemplo, eu me chamo de convosco. 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 Eu tenho muitas muitas vezes. Você não tem muitos homens? Mas eu, tendo você que choários Eu vou te ver se você pode ver se você quiser. Então, por que você veio para o seu trabalho? Eu não sei se você perguntar. Você vê o que você quer ver se você quiser. É, então eu estou falando para você. Vou fazer um pouco. É isso aí? Por que ele foi morto? 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 E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL